O inimigo tem lutado para ver meu fim Tem armado suas ciladas para eu cair Como um leão que ruge, quer me devorar Não descansa um minuto pra me derrotar Mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus fiel Que jamais desamparou sequer o Filho seu Estou sendo protegido pelas mãos de Jeová Que na hora certa se levanta pra me ajudar Quando Deus se levanta a vitória é garantida E quando Deus se levanta sempre há uma saída Pois o Deus a quem eu sirvo tem poder pra fazer O inimigo para ir retroceder E quando Deus se levanta a vitória é garantida E quando Deus se levanta a vitória é garantida